É muito interessante a gente perceber como a campanha da fraternidade, com 58 anos, ainda é atual. Porque a fraternidade é sempre atual, ela não perde a força da novidade. Nós fomos criados para a fraternidade. Realmente, Dom Joel, nesse mundo profundamente marcado por tantas indiferenças, essa globalização da indiferença, a viver a fraternidade é uma das formas da gente expressar mesmo o amor de Deus aos irmãos. Você me faz lembrar a carta de João, né? Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo, se eu não amo o irmão, a irmã que eu vejo? Eu diria mesmo que fraternidade e fé é como dois lados da mesma moeda. Quem ama a Deus, ame também seu irmão, ame também sua irmã. Realmente, pois um coração que é tocado pela palavra de Deus, pelo mensagem do Evangelho, jamais será indiferente e vai viver a fraternidade como compromisso de quem ama. É interessante observar que fraternidade não é só para os cristãos. O ser humano, independentemente do que ele creia, até mesmo se ele crê ou não, nós fomos criados pela fraternidade, entre aspas, né? E para a fraternidade. Então, independentemente de qualquer outra coisa, não viver a fraternidade. Viver o oposto. Viver o ódio, a divisão, a separação, a inimizade. No fundo, agredir a condição humana de cada um de nós. Por isso é que às vezes tem que fazer campanha para lembrar. Nós nos esquecemos bastante e na história do mundo, quantos esquecimentos de que a fraternidade é um dos grandes objetivos da nossa vida. E na vivência dessa fraternidade, como resposta mesmo da nossa experiência de fé, nós encontramos aí um caminho, penso que singular, sobretudo nos dias atuais, né? E olhando assim a caminhada da campanha da fraternidade, como o senhor lembrou, né? São 58 anos e a campanha da fraternidade, ela dá início a bons processos. Diversas pastorais sociais nasceram das campanhas da fraternidade. E eu acredito, mais do que nunca, nos dias atuais, que é uma oportunidade singular de colocarmos realmente a nossa vida feita oferta para o próximo. O que às vezes me preocupa é que nós nos esquecemos de que a campanha da fraternidade, ela nasceu na quaresma. Ela nasceu dentro do espírito quaresmal, que é um espírito de conversão do coração. É um espírito de conversão da consciência e do agir da vida. Embora cada ano ela tenha um tema, como o tema desse ano, educação, mas a campanha da fraternidade, a partir de um tema concreto, ela acaba nos convidando para mudar toda a nossa realidade. Uma mudança que começa no coração. Não tem outro tempo para viver a campanha que não a quaresma. E o Brasil tem a graça de ser o único país onde se vive a quaresma. Também, não só, mas também e principalmente com a campanha da fraternidade. E nesses quase 60 anos da campanha, D. Joel, qual o tema que o senhor traz vivo na memória, um tema da campanha da fraternidade que toca o coração do senhor? O primeiro tema, quando eu fui ordenado padre. Fraternidade sim, violência não. 83. 83. Mas foram muitos temas que marcaram. O tema da juventude, o tema da família. Com a música que nenhuma família acaba e, de repente, o padre Zezinho fez para nós, cada tema tem uma peculiaridade. O importante é que o tema fique e o coração se converta. A partir da experiência do senhor, olhando para o futuro e, quem sabe, já começando a nos preparar para os 60 anos da campanha, qual é a mensagem que o senhor traz para aqueles diversos agentes de pastoral que vivem também e trabalham em favor da campanha da fraternidade? Não deixar essa experiência morrer. Porque, ao longo de, vamos chamar, já de 60 anos, você tem já uma experiência de um mundo que mudou. São seis décadas de um mundo que se transformou profundamente. Mas a mensagem que deu origem à campanha, essa tem que permanecer. Conversão, olhar uma situação concreta onde o pecado produz seus frutos e, a partir do enfrentamento daquela situação, você poder olhar toda a realidade. Eu diria que aqui está o grande desafio. Não apenas para, especificamente, a gente de pastoral da campanha da fraternidade, mas para todo católico, todo cristão, todo coração de boa vontade que sonha por um mundo mais fraterno. Como nos lembra o apóstolo Paulo, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos. A transformação do coração tem incidência concreta na realidade, no contexto social. É a vivência da dimensão social do Evangelho, como o Papa Francisco diz lá na Evangelho Gáudio. E olhando também o magistério do Papa Francisco, pensando na própria Fratelli Tutti, qual a relação que a gente poderia fazer entre a encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, com a campanha da fraternidade? Desde que a encíclica, em outubro de 2020, ela foi lançada, eu tenho insistido. Você quer entender a campanha da fraternidade? Você quer entender a missão da igreja hoje? Você quer entender o que sente e pensa o Papa Francisco? Vai a Fratelli Tutti. Eu diria uma boa vivência da campanha da fraternidade e da quaresma. De um lado, o texto base, do outro eu não tenho aqui, mas você tem. Você tem. A Fratelli Tutti é encíclica e nos recorda, a partir da frase de São Francisco, somos todos irmãos e irmãs, inclusive, no sentido específico, irmãos e irmãs dessa casa comum, que também precisa ser cuidado. E na Fratelli Tutti também me lembro da indicação que o Santo Padre nos traz, como reagir a esse mundo fechado, sombrio, reagir como bom samaritano. Então, se nós assumimos a campanha da fraternidade como um dos modos de viver a espiritualidade, do tempo quaresmal, o característico da igreja no Brasil, é realmente colocar em ação o bom samaritano que habita em cada um de nós. E você me faz pensar, Padre Patrick, em duas formas de viver o bom samaritano. Primeiro, uma forma muito pessoal. Cada um de nós na história de vida que tem. Cada um de nós com tudo aquilo que sente, pensa, vive. Escolheram, eu diria, um propósito de bom samaritano para viver ao longo da quaresma. E em nível de igreja no Brasil, nos unimos durante a quaresma e depois na oferta que acontece no Domingo de Ramos para o Fundo Nacional de Solidariedade. Como secretário da CNBB, eu tenho acompanhado muito de perto o Fundo Nacional de Solidariedade. E tenho visto o bem que a doação de cada um somada e vai fazer o grande fundo, o bem que isso tem feito. Cada instituição, cada comunidade, cada diocese, com pouco, financeiramente falando, consegue fazer muito. Ali se aplica o pouco com Deus, é muito. E a equipe do fundo é muito zelosa para que os projetos cumpram as exigências da legislação brasileira, mas cumpram, acima de tudo, os princípios do Evangelho. É uma pequena ajuda que transforma a realidade em diversos contextos. Eu tenho certeza que quem nos acompanha também, aí na sua diocese, na sua paróquia, com certeza, perto de você, a um projeto apoiado pelo Fundo Nacional de Solidariedade ou o Fundo de Ocesano de Solidariedade. Você quer ver uma coisa? Sim. Nós estamos tomando um cafezinho gostoso. Muito bom. É um biscoito gostoso. Aí eu renuncio ao cafezinho, eu renuncio ao biscoito durante a quaresma. Primeiro degrau, perfeito. Eu provo para mim que eu sou capaz de abrir mão de algo que eu gosto. Mas e aí? Para aqui não, tem um segundo degrau. O cafezinho ou o custo do cafezinho e do biscoito pode ser transformado na doação ao Fundo de Solidariedade. É o jejum e a esmola muito juntos, como grandes práticas quaresmais. Vai aí uma sugestão. Práticas de bom samaritano. Que Deus nos dê a graça sempre, a nós dois, a cada irmão e irmã nesse Brasil, independentemente de qualquer outro aspecto, que Deus nos dê a graça de viver uma grande campanha da fraternidade e nos tornarmos cada vez mais irmãos e irmãs, porque no fundo é o grande sonho do amor de Deus para nós. Muito obrigado, Dom Joel. Um bom cafezinho aí para o senhor. Para todos nós. Para você também. Tudo bem. Obrigado. 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 Obrigado.